Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra. Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e juntamente aqui com a professora Alessandra nós vamos falar um pouco hoje sobre o Grêmio Estudantil. Bom, hoje nós vamos falar sobre a função do diretor de cultura. O que será que faz o diretor ou a diretora de cultura? Vamos falar bastante sobre cultura também, não é mesmo? Isso mesmo. Uma dica bem interessante para vocês é que durante as nossas reflexões, durante a nossa conversa aqui, vocês anotem algumas ideias, algumas sugestões também que forem surgindo para utilizar no futuro aí com o Grêmio Estudantil da escola de vocês, ok? Ah, eu vou ler um raicai para você, professora Anne. Vamos lá? Vamos. Professora Alessandra, esse raicai aí é do Paulo Leminski, não é mesmo? Paulo Leminski, um artista curitibano. Isso mesmo. Então eu vou ler para você agora um poema desse autor. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Ah, que bonito, hein? Vamos saber um pouco mais hoje sobre Paulo Leminski e como que o diretor de cultura ou a diretora de cultura pode trazer Paulo Leminski e outros artistas curitibanos e de todo mundo para dentro da escola, né? Para diversificar, para mostrar toda a cultura que existe, não só na nossa cidade, como em todo o mundo. Isso mesmo. Paulo Leminski, como a professora Alessandra já falou, ele era curitibano. Ele nasceu em 1944 e teve uma vida muito breve. Ele faleceu, nos deixou em 1989 e ele tinha diversas obras, não apenas poesias ou raicai. O que mesmo raicai, professora Alessandra, você sabe? Ah, um raicai? Na verdade, um raicai é uma forma poética muito breve. E ela é composta geralmente por três versos de cinco, sete e cinco sílabas e tem origem japonesa. Isso mesmo. Lá no finalzinho da nossa conversa, a gente vai entender um pouquinho do porquê Paulo Leminski tinha aí um pezinho na cultura japonesa também. E nós vamos explorar, então, diversas culturas para dar uma ideia aí para você, que é diretor de cultura do seu Grêmio, do que você pode fazer e executar aí na sua escola. O Paulo Leminski, ele tinha uma poesia conhecida como poesia marginal. Ele fugia um pouco daquele conservadorismo poético. Ele não era muito tradicional, ele tinha uma mente muito aberta para a escrita. Por isso que ele trouxe e difundiu muito bem o raicai aqui no Brasil. Professora Alessandra, conhece outra poema aí do Paulo Leminski para nos contar? Conheço, conheço poemas, conheço painéis. Mas eu queria te dizer uma coisa, professora Anne. Diga. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante. O meu olho ganhasse mil faces num só instante. Basta um instante e você tem amor bastante. Uau! Eu não sabia que a professora Alessandra me admirava tanto assim. Ah, eu te admiro muito. Mas quem disse isso foi Paulo Leminski. Bonito, não? Sim. E é importante falar que essa obra está sob a travessa Nestor de Castro, que fica na galeria Júlio Moreira. E além da poesia, também tem um retrato que foi realizado ali do Paulo Leminski. Em vários pontos da nossa cidade, vocês vão encontrar obras do Paulo Leminski retratadas em muros, em galerias, em vitrines. Basta estar com o olhar mais atento. Isso mesmo. Além de poeta, ele também foi compositor, escritor. Ele fez diversas parcerias aí com a música popular brasileira, com vários artistas da música popular brasileira. E provavelmente vocês devem conhecer algumas das suas canções também. Com certeza. É um grande artista da nossa cidade, que tem muita importância para a nossa cultura. E também o Paulo Leminski foi homenageado em diversas questões aí pela nossa cidade. Tem escola com o nome dele, tem casa de leitura, a pedreira Paulo Leminski, que é um local aqui na nossa cidade, que acontece em diversos tipos de festivais. Lembrando que a nossa cidade é uma cidade educadora. É isso mesmo. Tem vários espaços de convivência e vários locais onde nós podemos aprender com esses locais, aprender com as pessoas que frequentam esses locais. Isso, estamos falando de muitas oportunidades de aprender com a cidade, aprender poesia, aprender com a música, com a dança, com o teatro. É preciso dialogar com as diferentes culturas, com as diferentes manifestações culturais, com as diferentes pessoas que trazem as suas histórias. Então, dialogue com essas pessoas, com essa cultura, com a nossa cidade educadora. Isso mesmo. Aqui em Curitiba, no ano de 2019, quando Paulo Leminski faria 75 anos, foram realizadas diversas formas de homenagear a esse grande artista. É isso mesmo. Foram feitos festivais, homenagens, vários modos de lembrar Paulo Leminski. Sim, ele foi um grande nome, muito importante para a cultura curitibana e para a cultura brasileira. Isso mesmo. É importante nós sabermos disso, porque por vezes as pessoas ouvem falar em pedreira Paulo Leminski, por exemplo, mas não sabem da sua importância, do legado que ele deixou para todos nós. Mas então, professora Alessandra, nós estamos falando de Paulo Leminski, estamos falando de poesia, de música, de cultura. E o que isso tem a ver mesmo lá com a escola, com o Grêmio Estudantil? Como que a gente consegue trazer toda essa cultura para dentro da escola? Muito importante a sua pergunta, professora Anne. O Grêmio Estudantil tem um importante papel nessa disseminação de culturas, na valorização, no respeito das diferentes culturas. Por isso que existe lá a direção de cultura, o diretor ou a diretora de cultura, que tem esse importante papel, essa missão lá dentro da escola. Então vamos rever aqui brevemente o que é mesmo um Grêmio Estudantil? Vamos lá. O Grêmio Estudantil é um espaço de representatividade, é um espaço para que todos possam participar das decisões, possam dialogar, possam pensar nas decisões coletivas, levando sempre o interesse comum de todos esses envolvidos em consideração e em primeiro lugar. É isso mesmo. E para nós termos um Grêmio Estudantil atuante é preciso participação, participação de todos os estudantes. De uma vez só, todos juntos? Não, por meio da representatividade. Então os estudantes vão escolher quem vai representá-los. E esses representantes é que vão conversar, vão dialogar, vão debater para tomar decisões, para levantar propostas. Além disso, é importante lembrar que as decisões devem ser coletivas. Cada membro do Grêmio Estudantil não está representando a si mesmo, e sim a coletividade, aos estudantes. E os interesses devem ser comuns. Então, como eu falei, eles não estão se representando, e sim representando os demais estudantes. Isso mesmo. E a Diretoria de Cultura, que é o tema central da nossa reflexão de hoje, tem que levar sempre esses pontos bem interessantes de serem retomados em cada uma dessas diretorias. É. Mas um Grêmio Estudantil, ele possui somente Diretoria de Cultura? Não, ele possui outros cargos, outras funções. Vamos ver quais são? De acordo com o Estatuto do Grêmio Estudantil, o artigo 13, a Diretoria do Grêmio Estudantil será constituída pelos seguintes cargos. Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Diretoria de Esportes, Diretor Social e Relações Públicas, Comunicação, Diretoria de Saúde, Diretoria de Cultura, que é o que nós estamos vendo aqui hoje, a Diretoria de Meio Ambiente e também de dois suplentes. É, então quando você for montar, for compor uma chapa lá na sua escola para concorrer ao Grêmio Estudantil, é preciso que todos esses cargos sejam preenchidos e todos têm importância. Isso mesmo. E como o Grêmio é uma instância colegiada, é uma instância de representatividade, é importante que esses cargos sejam preenchidos por diversos estudantes de diferentes turmas, do sexo masculino, do sexo feminino, que não seja apenas uma forma de você juntar os seus amigos, mas sim de você juntar os representantes para representar todos os estudantes. É, por isso é importante compreender bem o que é representatividade. Lembrando, então, como bem disse a professora Anne, que um Grêmio Estudantil não é uma união dos melhores amigos, das minhas melhores amigas, e sim ele vai representar a todos os estudantes. Por isso, sua composição deve ser bastante democrática. Isso. E também exige muito respeito e seriedade de quem for eleito para cumprir as funções, e principalmente para colocar em prática o que vocês colocaram como proposta e fizeram com que vocês ganhassem a eleição, né? É, converse lá na sua escola para saber as atribuições de cada um desses cargos, até mesmo para ajudar na hora de compor o Grêmio Estudantil, para saber se um estudante tem mais perfil para a diretoria de esportes ou para a diretoria de cultura, porque isso também vai ajudar lá no desempenho, no trabalho do Grêmio Estudantil. Isso mesmo. E para ilustrar um pouco melhor agora como é a diretoria de cultura, a gente trouxe para vocês uma animação que vai tentar explicar um pouco melhor o que é, então, cultura. Vamos lá? Vamos lá! O que é cultura? O ser humano, desde que nasce, já é colocado em um ambiente cultural. E por meio da cultura, ele irá se desenvolver e interagir na sociedade. Assim, podemos dizer que todos os seres humanos têm cultura. Não existe nenhuma cultura melhor ou maior que a outra. Afinal, independentemente do lugar em que se vive, iremos aprender e criar símbolos, crenças, valores e conhecimentos. Portanto, a cultura não pertence apenas àqueles que estudam muito, mas a todos os seres humanos. É preciso superar todo tipo de discriminação e preconceito relacionados às diferentes culturas, e, assim, valorizar todos os saberes e tradições presentes na sociedade. A escola é um lugar de encontro para que as culturas sejam vistas e reconhecidas. É um espaço em que diferentes estudantes, com origens diversas, têm costumes próprios, formas de agir, gostos diferentes, tradições e hábitos que adquiriram nos lugares em que convivem. A escola é um local de convívio pacífico entre as diferenças culturais, onde se pode aprender com as diferenças e realizar o que chamamos de intercâmbio cultural. É lugar de ampliação cultural. O estudante tem direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente de ser respeitado quanto à sua cultura, aos seus valores culturais, artísticos e históricos, e é garantido a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. E aí, gostaram do vídeo? É muito importante que nós possamos reconhecer e valorizar as diferentes culturas. A gente precisa entender que não existe uma cultura que seja superior à outra, ou uma cultura que seja melhor ou pior. Todas as culturas têm a sua importância, têm o seu valor, e todas devem ser respeitadas, valorizadas. Aproveite para conhecer diferentes culturas, perguntar para o seu vizinho como era na infância dele, se ele veio de outra cidade, converse com seus avós, enfim, busque conhecer outras culturas, outros estilos culturais. Isso mesmo. E a diretoria de cultura tem essa função importante de organizar, de tomar decisões, de pensar a cultura para todos, e não apenas aquilo que agrada a ela própria, ou aquele tipo de coisa que só ela gosta e ela quer difundir para todos. Não é assim que funciona. A diretoria de cultura tem que respeitar e valorizar a cultura de todos os estudantes e mostrar também uma forma de intercâmbio cultural, como nós vimos na animação, né? Que a escola é um ambiente perfeito para que isso ocorra. É isso mesmo. Então, se a sua escola tiver, por exemplo, rádio escola, é possível e é bacana que tenham vários estilos musicais que sejam tocados lá na rádio escola. Converse com os colegas para saber quais são os estilos musicais que eles gostam, quais são as músicas que eles gostam e busque diversificar, busque atender a todos os estudantes. Assim também, aqueles que ainda não conhecem determinados estilos vão ter a oportunidade de conhecer. Isso mesmo. É uma das funções da representatividade que você mantenha um diálogo. Então, o diretor de cultura pode passar nas conversas mensais que já são postas ali, que acontecem no Grêmio, com os representantes de turma e perguntar para esse representante, aquela turma, o que eles gostariam de ouvir, o que seria legal que tocasse na hora do intervalo, ou até mesmo música ambiente, em algumas escolas tem. Então, é legal que todos possam se sentir representados também através da arte e da cultura. É isso mesmo. Lembrando que cultura não é só música. Nós temos diversas manifestações culturais. Vamos lá. Então, a cultura tem que ser celebrada e difundida. E uma das maneiras como isso pode ocorrer é através de festivais. Em 2021, por conta da pandemia, o Festival de Estudantes, que acontece da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, ou seja, dos estudantes do ensino médio, junto com uma parceria da UBS. Eles fizeram esse festival online e ele contou com a presença de muitos artistas paranaenses que usaram esse espaço para difundir a sua arte, não somente a música, mas teve pintura, teve uma diversidade cultural muito interessante e pode servir de ideia também para a sua escola. É, e bacana ver os jovens sendo protagonistas desse processo, declamando poesias, pensando sobre a arte, sobre a cultura. E esses festivais são muito ricos. E existem vários festivais. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ao longo da nossa história nós tivemos vários festivais de músicas, de teatro, de dança. Enfim, procure lá e busque saber um pouco mais. Fale com um adulto, com um professor da sua escola. Procure saber mais sobre os festivais. Isso mesmo. Agora, vocês vão assistir a Milena falando um pouco sobre como aconteceu esse festival. A Milena, ela é a diretora de cultura da UPS. Então, ela vai falar para vocês como que ela realizou isso, como eles pensaram, quem participaria desse festival. E vocês também vão ver um trechinho do que aconteceu no festival com a poeta Gabriela. Olá, eu me chamo Milena. Estou como diretora de cultura da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, entidade responsável pela representação máxima de estudantes secundaristas aqui no estado do Paraná. E venho ao convite da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba para instruí-los sobre qual deve ser a função do diretor de cultura e contá-los sobre o nosso recente festival estudantil em conjunto com a UPS. Bom, um diretor de cultura tem por principal objetivo introduzir os estudantes ao vasto mundo cultural por meio de exposições, palestras, concursos, mostras, shows e demais. Além de, é claro, ser o principal incentivador na criação de núcleos artísticos dentro do ambiente escolar, seja de teatro, de dança, de música, literatura ou outros. Desenvolvendo-se debates, exposições culturais e mais, o festival traz por objetivo transparecer a resistência e a luta na arte, sendo ela através da fotografia, do desenho, da escrita, da dança, da música e demais formais de arte, motivando a população paranaense a encontrar-se em um novo meio cultural. Ademais, trouxe visibilidade a artistas do estado e conhecimento à comunidade. Para que pudéssemos valorizar a diversificação cultural, na programação de nosso festival, criamos mostras estudantil, onde os seus estudantes se inscreveram e compartilharam suas artes, mostrando seus talentos através de fotografias, desenhos, pinturas, literatura, dança, música e outros. No movimento estudantil, elas expõem a luta dos estudantes para um ambiente de educação igualitário, sem opressão e democrático. Olhar para si, para o que pode ser feito Buscando reconhecer além dos defeitos Somos todos sujeitos, querendo respeito Que às vezes esquecem que o espelho é o começo Somos aperto no peito Angústia do incerto, imperfeito Revisitando nossos intermináveis desejos E o amargo, do erro O salgado, do choro A vida não é doce Isso ela deixou para os bolos E enquanto a sombra caminha lá fora Tornamos vívidas nossas memórias Cada alma carrega sua própria história E definitivamente agora Não é mais só sobre sorte Mas sobre cultivar a vida Por dentro Para que haja luz Mesmo em tempos de morte Belíssima apresentação da poeta Gabriela, né? Ela fez uma participação Enquanto tocava o som da banda mais bonita da cidade Que também participou desse festival E fez uma apresentação muito bonita É, são artistas da nossa terra Pessoas que vão se destacando com a sua arte E muito profundo o poema da Gabriela, não é mesmo? E você, já escreveu algum poema? Fica aqui o convite para você se inspirar na Gabriela E escrever um poema Isso mesmo, professora Alessandra É muito legal quando você coloca o seu sentimento ali Escrito em versos, né? Quem sabe aí não surge o nosso novo Paulo Leminski Ah, já pensou? Seria muito legal Seria muito legal lá nas nossas escolas, não é mesmo? E você, professora Alessandra? Gosta de poesia? Gosto, gosto bastante de ler poesias Ainda quero escrever muitas poesias E você, gosta de música? Gosto muito de música Muito mesmo E qual é o seu estilo musical? Eu acredito que eu seja uma pessoa muito eclética Que gosto de vários tipos de música Depende muito mais do meu humor Mas se eu tivesse que denominar um único estilo seria rock Rock? Ah, muito bem! Eu também gosto de rock Mas eu gosto também da música brasileira Que tem vários estilos Vários artistas Vários compositores É uma música muito especial e admirada em todo mundo Que bacana Nós temos estilos diferentes Mas ao mesmo tempo tem muito respeito aqui É sobre isso que a diretoria de cultura tem que pensar bastante Porque a cultura Ela não é estanque Ela não para de se modificar E esse cringe acontece do nada De repente, hoje, tudo que vocês gostam Deixa de ser momento Mas isso não quer dizer que vocês não possam mais gostar disso E que isso não tenha que ser respeitado A diretoria de cultura Precisa levar em consideração Toda essa diversidade Quem gosta de forró Quem gosta de sertanejo Pensando aqui em música Mas não pensando só em música É isso mesmo É preciso respeitar as diferentes culturas E se uma música não está mais na moda Como você bem disse Não quer dizer que eu não posso mais gostar daquela música Sim, eu posso continuar gostando daquela música Admirando aquele artista E isso vale para os diferentes tipos de manifestações culturais Isso mesmo E agora você está vendo na sua tela O artigo 20 do Estatuto do Grêmio Estudantil E lá diz o seguinte Compete ao diretor de cultura Promover a realização de conferências Exposições Concursos Recitais Festivais de música E outras atividades de natureza cultural Além de manter relações com entidades culturais E a organização de grupos musicais, teatrais E de outras formas de cultura Então o diretor de cultura Ou a diretora de cultura Tem um papel muito importante ali na composição do Grêmio Estudantil E é muito rico quando se fala em cultura Isso mesmo E como nós vimos anteriormente no vídeo da Milena Que é a atual diretora de cultura da UPS Lá o diretor de cultura está à frente dessa organização E ele precisa lembrar que quando ele foi democraticamente eleito Junto com as demais representantes ali da chapa Ele foi eleito para representar a todos os estudantes e todos os tipos de cultura com uma missão muito importante de difundir cultura E não vale rir, debochar, menosprezar o gosto, a preferência cultural das pessoas, dos seus colegas lá na escola Todos, todas as manifestações culturais devem ser respeitadas E todas têm o seu valor Agora me diga, professora Anne Onde você nasceu? Mas não diga o nome da cidade em que você nasceu Então, eu conheço um piá que come cachorro-quente sem vina E tem um penal em forma de pinhão Penal? Piá? Cachorro-quente? Vina! Vina! Ah, você deve ter nascido em Curitiba E você, professora Alessandra? Conte para mim onde você nasceu sem me contar onde você nasceu Ah, hoje está frio, não é mesmo? E quando está frio, eu uso japona e tomo leite quente Ah, foi fácil também Essas palavras apenas um curitibano consegue entender É verdade São as nossas características, a nossa cultura Isso mesmo A cultura local também precisa ser muito amplamente divulgada Para que aquelas pessoas que também vieram de outros lugares Conheçam a nossa cultura Não que a gente tenha que impor ela, né? Para quem chegou de outro lugar Mas que ela conheça a nossa e a gente também conheça a deles E como são bonitos os sotaques, não é mesmo? As formas de falar, de se expressar Nós temos aqui a nossa maneira, o nosso modo curitibano de falar Mas cada cidade vai ter o seu jeitinho, as suas características Algumas vão ter mais gírias, outras vão falar de um modo mais formal Mas todos devem ser respeitados Isso mesmo E valorizados também A gente tem que ter orgulho dos nossos piás e das nossas gurias Não é mesmo? É isso mesmo Então, agora a gente vai ver mais um pouquinho Pensando na cultura local De Paulo Leminski Com o olhar de uma das suas filhas Áurea Leminski Que vai mostrar alguns lugares Por onde o seu pai, o Paulo Leminski Andava pela cidade de Curitiba Tinha suas preferências E que hoje são até alguns pontos turísticos daqui Por conta dele Ah, eu fiquei bem curiosa Eu quero ver esse vídeo, professora Anne Vamos lá? Vamos lá Hoje nós vamos conhecer um pouco mais Sobre a Curitiba de Leminski E quem vai apresentar para vocês Sou eu, Áurea Leminski Filha de Paulo Leminski Afinal de contas, como ele dizia Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é Ainda vai nos levar além Escolhi os pontos mais emblemáticos do roteiro Para mostrar para vocês Que são lugares que fizeram parte da vida do meu pai Durante muitos anos E nos ajudam a recontar esta história Sua obra transcendeu a capital paranaense Leminski foi parceiro de Moraes Moreira Amigo de Gilberto Gil e Caetano Veloso Esta casa no Pilarzinho Era o reduto da intelectualidade na época Entre 1983 e 87 Foi neste endereço Uma das fases mais produtivas da sua vida Escreveu traduções, biografias, ensaios, romances, poemas E composições musicais Uma obra com amplo reconhecimento nacional O roteiro tem 30 pontos Começando pela maternidade onde ele nasceu E terminando, logicamente, na pedreira Paulo Leminski Uma homenagem que Curitiba prestou a ele Depois que ele faleceu De repente me lembro do verde Da cor verde a mais verde que existe Aqui no Teatro José Maria Santos Que era conhecido como Teatro 13 de Maio Meu pai dirigiu e apresentou um espetáculo mensalmente chamado Leminski com vida Onde ele tocava suas composições Conversava com o público E estava sempre acompanhado de um ou mais artistas convidados Aqui ele mostrou muito da sua produção musical Mas não só como letrista Também como músico e como intérprete das suas próprias canções Na Curitiba de Leminski, claro Não poderiam faltar os bares e restaurantes da cidade Este aqui é o Bife Sujo Que foi inaugurado em 1982 E é um marco da cidade Neste local, meu pai e minha mãe Compuseram a canção Nós Fum Única parceria musical entre os dois E por falar em música Meu pai sempre se encontrava aqui Com o seu amigo Ivo Rodrigues Vocalista e um dos compositores da banda Blindagem Neste local surgiram canções maravilhosas Que muitas eu tenho certeza que vocês conhecem E quando faltava um papel para anotar uma inspiração Meu pai sempre usava os guardanapos Esse era mais um dos costumes que ele tinha Anotar tudo em guardanapos Ainda piá, meu pai costumava passar as tardes aqui na Biblioteca Pública do Paraná Como membro do Clube Literário Juvenil Dario Veloso Um pouquinho mais tarde, no início dos seus 20 anos Ele também manteve esse hábito de sempre dar uma passada aqui Em busca de livros raros Tanto de literatura brasileira, literatura universal E amava os dicionários Muita gente sabe que ele era poliglota E ele aprendeu muitas línguas de forma autodidata Então para encontrar estes livros Que eram muito difíceis naquela época Ou eram em Cebos ou, lógico, aqui na Biblioteca Então era um dos lugares preferidos dele em Curitiba O que pouca gente sabe é que meu pai era faixa preta de judô Ele começou a treinar entre 1965 e 1966 Aqui na Academia Kodokan com o mestre Aldo Nubes Aos 23 anos de idade, ele já integrava a seleção paranaense Competindo em campeonatos nacionais e conquistando muitas medalhas O contato com as artes marciais abriu as portas para a cultura japonesa em sua arte Ideogramas e haikais influenciaram na sua poesia ao longo de sua história Mesmo tendo abandonado os tatames A arte oriental e as artes marciais continuaram norteando a sua vida Como podemos ver nestes versos Pratico judô o tempo todo Pratico andando, pratico sentado No meio da multidão Pratico olhando para teus pés Para ver onde está o centro do teu equilíbrio O imenso vale onde milhares de pessoas podem assistir a espetáculos Entre rochas que chegam a 30 metros de altura E um lago que é pura poesia Só podia receber o nome de Pedreira Paulo Leminski Apesar dele nunca ter estado aqui É a coroação da sua obra em vida Como já foi dito Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é Ainda vai nos levar além Fazia poesia E a poesia que fazia Não é essa que nos faz alma vazia Fazia poesia e a maioria saia Tal a poesia que fazia Fazia poesia E cada tábua que caía doía no coração Nossa, que bacana esse vídeo Aprendi muito sobre a vida de Paulo Leminski E um pouco mais sobre a nossa cidade Que é realmente uma cidade educadora Isso mesmo, a nossa cidade possui muitos espaços culturais E a diretoria de Grêmio precisa estar atenta a esses espaços Para que eles sejam explorados É isso mesmo E hoje é possível fazer explorações virtuais Conhecer vários espaços por meio da internet Converse com um adulto da sua família Ou com o seu professor Para saber mais como fazer isso Legal, né? Agora a gente vai falar sobre a diretoria de cultura Dentro do estatuto do Grêmio Estudantil O artigo segundo do estatuto Diz que o Grêmio Estudantil tem por objetivos Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros Assim como realizar um intercâmbio e colaboração De caráter cultural e educacional com outras instituições Então a diretoria de cultura deve ser uma grande incentivadora Para a disseminação das diferentes manifestações culturais Isso mesmo, ela precisa espalhar a cultura Das variadas formas e de todos os estilos Agora vamos refletir um pouco Na sua escola tem estudantes que vieram de outros países Ou até mesmo de outras regiões do nosso país A cultura deles é valorizada pelos colegas? Como a diretoria de cultura pode auxiliar nesses casos? Vocês sabiam que aqui na Rede Municipal de Ensino de Curitiba Existem alunos que vieram de diversas partes do mundo Como Portugal, Colômbia, Japão, Rússia, Haiti, Argentina, Paraguai Uma infinidade de países que nós temos incluídos aqui Com os nossos estudantes e suas culturas E você, conhece algum colega que nasceu em outro país? Já aproveitou para conversar com ele Para falar da nossa cultura E para saber também da cultura do seu país Ensinar a nossa língua, os nossos costumes Isso é um modo, uma maneira de fazer um intercâmbio cultural Isso mesmo E a diretoria de cultura, sabendo de tudo isso Pode promover um festival na sua escola Por exemplo, de comidas típicas Um sarau literário, onde todos possam expor A gente traz o Paulo Leminski Eles trazem um artista, um poeta, uma poetisa Que seja referência no seu país E faz a tradução disso Seria uma maneira de realizar o intercâmbio cultural Dentro da escola Promovido pela diretoria de cultura do Grêmio Estudantil Ah, eu gostei dessa parte da comida Gostaria muito de conhecer comidas de diferentes nações Se você fizer aí na sua escola Um festival de culinária, de comidas típicas Podem nos convidar Isso mesmo E todo esse intercâmbio cultural Ele gera um acolhimento para aquele estudante também E traz para ele essa sensação de pertencimento O pertencimento faz com que a gente se sinta pertencente E a partir do momento que a gente pertence a algo Aquele local também nos pertence E a gente tem vontade de interferir naquilo De fazer aquilo ser melhor ainda Então, quando um estudante que vem de fora Se sente acolhido Ele se sente pertencente E vai ter vontade de participar e de permanecer E como é bom ser acolhido Quando a gente chega num espaço novo Fazer novas amizades E poder falar da nossa cultura Isso mesmo E mais uma reflexão para nós aqui Quem da comunidade escolar Ou do entorno da sua escola Você gostaria de convidar para um show de talentos? Ah, eu chamaria os pais, os familiares A vizinhança toda da escola Os estudantes, não é mesmo? Os comerciantes Eu com certeza queria fazer parte E assistir a um show de talentos assim Onde a gente pode até encontrar Quem sabe ali, né? Uma grande estrela brasileira Da dramaturgia, sei lá Um cantor famoso, né? E o que você apresentaria, hein? Eu apresentaria a minha fome apenas Se tivesse comida lá nos pratos típicos Ah, acho que eu ia me arriscar A cantar um pouquinho Enfim, cada um vai ali Apresentar o seu talento E descobrir os talentos Dos outros colegas Mas lembre-se sempre De falar com um adulto De conversar na sua escola Para juntos decidirem Qual é o melhor modo Para organizar tudo isso Isso mesmo Um show de talentos Vai pedir ali Será necessário Um espaço Uma data Materiais E a equipe gestora Pode ajudar vocês A auxiliar A equipe do Grêmio A construir tudo isso, né? E lembrando também Que o Grêmio Estudantil Então é um espaço Para participação É isso mesmo E uma bela participação Que pode ser por meio Do esporte Pode ser por meio Da cultura Da comunicação Pode ser pensando No meio ambiente Enfim, são vários modos Para poder participar E você lá na sua escola Com toda certeza Vai encontrar junto Os seus colegas Qual é a melhor forma De protagonizar ações Que representem os estudantes Isso mesmo E lembrando que hoje Nós falamos aqui Sobre a diretoria de cultura E assim como as demais diretorias Ela precisa lembrar Que ela foi eleita Para representar a todos E não apenas a sua cultura Aos seus gostos E sim ao gosto De todos aqueles Que estão na escola Que são representados por ela Ah, eu fiquei com muita vontade De conhecer mais Sobre Paulo Leminski Sobre outros artistas Da nossa cidade Ouvir mais A banda mais bonita Da cidade O poema da Gabriela Enfim, são várias formas De cultura E eu fiquei muito curiosa E com vontade de saber mais De aprender mais Sobre a nossa cultura Mas também sobre a cultura De todo o mundo Isso mesmo O Grêmio Estudantil Ele pode realizar Uma parceria Com outras entidades Educacionais Para difundir cultura E trazer Novos exemplos Diferentes daqueles Que nós trouxemos aqui Da cultura local Da cultura regional Da cultura brasileira Trazer a cultura De outros lugares Mas também Disseminar A nossa cultura A cultura da nossa cidade Aproveite esse momento Para saber mais Para aprender mais Sobre a cultura Eu gostei muito Das nossas reflexões De hoje Professora Anne Eu também Fiquei emocionada Com a poeta Gabriela E gostaria Que vocês Colocassem em prática Algumas das ideias Que nós trouxemos aqui No Grêmio da sua escola Isso mesmo Por hoje Eram essas As nossas reflexões Esperamos que vocês Tenham gostado Tchau, tchau Até a próxima reflexão Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo Ah, eu sou a Amanda E eu vim aqui te dizer Que eu estou muito feliz Em saber que a gente vai se ver De novo Mas antes Eu preciso te dizer Algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter Alguns cuidados super importantes Para você ir pra escola Com segurança, né? Olha só Antes de sair de casa É importante Que você esteja pronto Coloque o gel nas mãos E a máscara certinha no rosto Faça o álcool em gel de novo Use máscara sempre Inclusive no busão Sabemos que a saudade é enorme Mas ainda não dá Pra gente se abraçar E nada de beijos E aperta os limões também A distância É a melhor forma De mostrar Que você está sempre junto E ficar um metro e meio Dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor E muita alegria Só não pode compartilhar materiais E outros objetos Ah, e não tira essa máscara De jeito nenhum Nunca Beleza? Nem mesmo para conversar Eu quero muito ver você aqui Mas se tiver algum sintoma Pode ser corona, hein? Conta para os seus pais Os responsáveis Para você ficar em casa E eles ligarem para a prefeitura Para receber orientação Não esquece Que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples A gente vai conseguir fazer Da nossa escola Um ambiente acolhedor E seguro Porque aprender com cuidado É o que nos move Nós vivemos numa cidade Movida pela educação E aí Música Legenda Adriana Zanotto